Olá viva a todos! Hoje vou aqui mostrar como é que vamos tirar aqui o forro do teto o meu está todo descolado como podem ver e eu arranjo um negócio de um kit para cam pronto vai ficar preto e eu vou remover isto tudo pronto para remover isto temos que remover isto este, tirar aqui as palas pronto vamos tirar aqui as palas as duas vamos ter que tirar os os puxadores aqui das moldes isto em principio isto não precisa sair pronto aqui tinha caixa de óculos agora vamos lá atrás agora vamos ter romper isto tudo isto aqui para sustituir para cam vamos ter que tirar este também aqui um parafuso vamos tirar aqui inclusive também e na parte traseira agora está-se o mesmo processo vamos ter que tirar aqui isto tudo vamos ter que tirar aquele aquele vai sair este vai sair este vai sair também este vai sair pronto isto está tudo descolado como podem ver este vamos tirar daqui este é o da frente vamos tirar assim com este coisa e depois facilmente vai saltar vamos apertar pronto já teremos o parafuso agora é só puxar isto do outro lado vamos fazer exatamente a mesma coisa ok aqui tiramos esta tampa está fácil de remover pronto removemos este tiramos o parafuso pronto já está removido agora vamos tirar deste lado agora vamos tirar deste lado com o mesmo processo tirar daqui e além agora vamos mover estes aquele aquele vamos ver os quatro são quatro temos aqui a chave e ele está agora vamos tirar isto tirar isto com a chave e tiramos para fora depois este aqui vai ficar ainda pois tiramos posteriormente deve ser mais fácil este aqui e provavelmente são os mais já de substituir temos que tirar isto tudo temos que tirar daqui vamos ter que tirar aqui do cinto vamos ter que apertar o cinto para conseguir trocar esta peça aqui no banco aqui no banco vamos ter que tirar isto pronto voltando aqui voltando aqui isto não precisamos tirar isto não sai isto é difícil sair vamos só tirar isto e agora puxamos aqui o parafuso com o íman e isto vai só para cima aqui esta peça aqui é um pouco chata de retirar pronto temos que tirar isto primeiro puxar isto tem aqui os suportes lá em baixo temos que puxar isto e só depois é que isto desce e isso vai por aqui pronto nós colocamos logo esta vou já colocar aqui esta do paquete para ficar logo aqui porque não precisa ficar colocada fica só aqui apontada ok agora vamos colocar aqui o cinto vamos apontar logo assim que é para não mexermos mais vamos repetir o processo este fica assim e agora vamos colocar aqui o parafuso o parafuso vamos apertar e voltar a apertar assim agora vamos romper este este aqui a deses o 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